Três fatos sobre linguagem no Revit e por que eu acho que você deve usar ele em português? Antes de começar, se você está gostando desse conteúdo que eu estou fazendo, curte aqui e se inscreve nesse canal e assim a gente vai produzindo mais coisas. O primeiro fato que eu acho que você deve levar em consideração é que a interface do usuário inteiro, ou seja, todos os locais onde você vai passar a trabalhar, as propriedades, o seu navegador e a aba aqui em cima de controles, de comandos, ela vai estar na mesma língua. Então, facilita a usabilidade do projeto e dá uma unidade também para o trabalho. Então, se você observar cada um dos comandos do Revit, eles têm basicamente uma pequena descrição. Então, se você estiver trabalhando na mesma unidade, vai ficar mais fácil de trabalhar. É claro que eu já falei isso no outro vídeo, os comandos aqui não foram traduzidos, então vale muito a pena a gente usar a interface inteira na língua que a gente está nativo trabalhando, já que os atalhos, para quem está acostumado com o CAD ou com o Sketch, também ficaram em inglês, apesar de ser personalizáveis. Se você não viu aquele outro vídeo sobre atalhos, recomendo que você veja. O segundo fato é que quando a gente começa um projeto em Revit, se eu estiver buscando um arquivo de modelo de projetos que esteja na linguagem que eu vou trabalhar, basicamente o que ele vai fazer é criar pastas já para guardar os meus desenhos dentro. E essas pastas todas já vão estar na linguagem que eu vou estar trabalhando. Então, não necessita que eu fique traduzindo, por exemplo, o título de uma tabela que vai ser criada automaticamente ou até uma vista de planta baixa que vai ser criada automaticamente pelo Revit. Eu não vou ter necessidade de traduzir para poder botar lá na prancha, depois planta baixa, justamente porque ele já vai fazer isso automaticamente para mim e na língua em que eu vou plotar, no caso. O terceiro fato é que o Revit identifica incompatibilidades construtivas entre os elementos. Então, se eu estiver aqui trabalhando no projeto, e dependendo do movimento que eu fizer, se eu tiver que fazer uma alteração no meu projeto, provavelmente ele vai me dar alguns avisos ou, às vezes, até algum erro. Aqui ele está querendo dizer que múltiplos ambientes, claro, eu movi uma parede, talvez ela tenha entrado dentro de outras, justamente só para mostrar para você, múltiplos ambientes estão na mesma região fechada. A área e perímetro corretos serão atribuídos em um ambiente e outros... Ele vai me dar uma série de avisos. O Revit, normalmente, ele vai conversando com a gente enquanto a gente está construindo e as coisas que são incompatíveis, ele normalmente vai nos dizendo. Se isso estiver em outra linguagem, talvez, por mais fluente que você seja na linguagem que esteja usando, o inglês, o espanhol, ele vai, dependendo da situação, pode ser que pegue você desprevenido numa questão construtiva ou algo mais técnico ali na outra linguagem que talvez você desconheça. se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, salva aqui embaixo se você estiver no Instagram, ou curte aqui no YouTube, se você estiver no YouTube também. Beleza? Até mais.